Ai meu Deus Eu vou ficar segurando a porta Vai gente, eu seguro a porta Vai Não dá pra marretar mesmo? Vai gente Vai gente, eu vou segurar a porta Ok Olha isso gente Olha a mãe disso Mãe, geral Tô segurando a porta Oi gente, eu vou mostrar pra vocês Que o Free the Facility Vai tá atualizado O criador Ele criou esse negócio aqui Que se chama Free the Facility Em Dev Que é onde os Dev eles arrumam Acho que O jogo Né? E afins Então o criador ele criou isso aqui Como um teste Gente Para que Pudesse Adicionar depois No jogo original Gente Então nós estamos aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou deixar a fera também Me pegar algumas vezes Gente Pra botar no post E não dar mais pra fazer o bug E não dar mais pra fazer o bug da cabeça Tá? Se você fazer o bug da cabeça Você vai Tira a coisão da cabeça Mas de repente volta de novo Sabe gente Então É Eu vou dar a minha opinião Sobre algumas coisas Que eu gostei E tem coisa que eu não gostei Olha lá gente Viu? E tem coisa que eu não gostei Então Não é que eu não gostei É que Não é gente Tá meio complicado né Enfim Eu vou falar pra vocês O que é O que vai ser mudado Na cápsula A gente anda Gente A gente pula A gente tem meio que Alguma coisa puxando a nossa Na nossa perna Pra não dar aquele spam né gente De ficar pulando Correndo assim gente A outra coisa também Que eles botaram Eles tiraram o negócio Eles tiraram o negócio Da colisão da cabeça Tirar não É Não dá pra fazer aquele negócio E quando a gente passa assim Pra fazer fast event A gente acaba bugando ó Ó Calma aí Olha lá E toda hora Se a gente for fazer fast event É isso que vai acontecer gente Então tem que Passar a cabeça Primeiro Pra depois você Olha lá Sabe Pra você coisar Eu acho que deveria gente Ter tirado Apenas Botado na fera No sobrevivente Eu acho que não deveria Ter botado Sabe gente Deixa eu ver O que que tem mais gente Ó gente Pra subir aqui Vai ser um pouquinho Mais lento né E também tem A questão da fera Gente Como a fera tá Também mudou Algumas coisas da fera né Né Graças a Deus Existei no broke Né O negócio de pular aqui Eu acho até que tá De boa Sabe Esse negócio de pular assim Porque Tinha pessoas que pulavam Bastante e tudo mais Mas Eu acho que é de boa sim Ah gente Menino Você fica aí Agora Eu vou fazer as coisas Ah gente Eu acho que não dá pra fazer Muito drible Assim sabe Eu acho que não dá Pra fazer drible Rápido Eu não sei Mas eu tentei Dar uns dribles No marretão E até que funcionou Ainda Mas é que ele pula Assim Não sei se dá mais Sabe Que a gente pulava Assim em cima Do marretão E daí O pé Ia voando Sabe gente Agora não dá O pé voava Então gente Não dá mais pra fazer isso E outra coisa Aqui vocês podem também Entrar aqui Deixa eu fazer aqui Olha quantos dinheiros Eu tenho Olha Olha gente Dá pra vocês entrar Esse aqui é o marretão É In dev Gente Acho que é pros dev Testar Né É As coisas E tudo mais Então você vem aqui Em comprar crédito E você vem aqui Aí você vindo aqui Vai tá grátis Vai tá grátis Vai tá zero robux Então vocês podem ir comprando Porque quando atualizar Ele também Pelo que falaram Aqui no chat Falou que As pessoas falaram Que também Vai aparecer Esse jogo Então Aí vocês vão poder Comprar as marretas Atualizadas do jogo Então vocês vão comprando Gente Mas eu nem sei Se vai tá aberto Mas Quando eu postar Esse vídeo Ixi Gente Eu acho que eu fui tarde Porque eu Simplesmente não tava Bem esses dias Ah Ah gente Outra coisa Importante É que quando a gente Salve a pessoa Ela fica parada Na cápsula Gente E a gente Quando a gente Pessoa e salva a gente A gente faz tipo Toda hora Assim gente Toda hora Tá bugando Tipo Toda hora Ó gente Ó Tá vendo Que bugou Ó Ó É toda vez Isso gente Gente Ele arrumou Um bug Pra Colocar outro bug Dentro do jogo Então Sempre que alguém Te salvar Vai acontecer Esse bug Gente De Da cabeça E tudo mais E também É Não só Salvando Mas passando No buraquinho Também De sobrevivente Eu acho Que ele deveria Ter botado Só apenas Na fera Pra fera Não passar No buraquinho Sabe Agora No sobrevivente Eu achei Assim Uma coisa Que não deveria Ter adicionado Sabe Galera Eu realmente Achei que não deveria Ter adicionado Na fera Mas Porém Entretanto Todavia Eu gostei De algumas coisas Tipo Esse negócio Do pulo Eu achei necessário Também Porque Era complicado Mas o do pulo Eu achei muito bom De verdade Verdadeiras Verdadeiras Pulo duplo Que a maioria Não sabe fazer Só alguns Tipo Os try Radios Pro play Pro play Então Eu achei De boa Botar isso Sabe Gente Comenta aí O que vocês Estão achando Sobre isso Né Garoteio E antigamente Eu não ficava bugando Assim toda hora Sabe gente Dava pra apertar o shift E sair Da cápsula Só que agora Tá impossível Gente De acontecer isso Não tá dando certo Sabe gente Tirou o negócio Da colesão Da cabeça Das pessoas Mas ainda Assim Tá bugando Tá bugando Quando passa Na vente Tá bugando Tudo Gente Mas enfim Agora vamos Pra próxima Explicação Aqui pra vocês Serve também Pra Quando uma pessoa Quer fazer Alguns bugs Tipo Lá na casa Da fazenda Dá pra você Pular o telhado Né E subir Pelo telhado E Agora não dá Mais Sabe Não dá Pra fazer O pulo duplo Gente É Que a gente Tanto gostava Não dá Mais Gente E Eu acho Que deveria Gente Ter deixado A gente Fazer Fast Vente Porque Tem um negócio Do flick Se você não sabe O que é flick É quando a pessoa Entra no buraquinho Aí o marretão Ele dá uma viradinha Assim E bate com a marreta Dentro do buraco E pega a pessoa Então Se a gente Não fazer Fast Vente O que vai acontecer Galera Vai acontecer Um desastre Entendeu O marretão Vai conseguir Te pegar Muito fácil Porque não tem Como você Passar de lado Na vente Não tem como Você passar De lado Na vente Só se for Assim E se for Assim Bater a cabeça Já era Você desmaia E a fera Te pega Então Tá tendo Muito mais Vantagem Pra fera Do que Pra sobrevivente Gente A fera Não consegue Mais passar No buraquinho Tá gente É E Gente Olha Olha A lentidão Dela Diminuiu Gente Para 0,5 Segundos Olha Quando você Passa É mais rápido Mas aí O que eu achei Eu achei Meio injusto Por quê Vamos dizer assim Você tá fugindo Da fera Né E daí A fera Vai lá E aperta Tipo 0,5 Segundo Passou A fera Já apertou O botão E saiu Pra marretar A pessoa Sabe Eu não sei O que vocês Acham Essas coisas O que vocês Acham Gente Me fale O que vocês Acham O que vocês Estão achando A fera Não consegue Mais passar No buraquinho Isso É bom Não Bom Passar Assim Do lado Das janelas Ainda Dão Né Isso É bom Eu não sei Se vocês Vão tirar Essa questão De pular Rápido Eu acho Que deveria Eles deveriam Pelo menos Botar 0,7 Segundos Igual A Que eu Vi A Angelica Falando Então Eu acho Que deveria Ser 7 Segundos No caso E não 5 Segundos Porque 5 segundos É muito rápido Gente Ela pula E acaba A colisão E vai Correndo Sabe Gente É necessário Ele fazer Algumas mudanças Mas também Eu acho Que ele Deveria Ter feito A respeito Dos campers Né Que fica Camperando O sobrevivente A pessoa teria Que afastar Pelo menos Isso aqui De distância Para a vida Da pessoa Poder descer Tipo assim Pelo menos Sabe Porque Senão A pessoa Ficar Camperando E ele Se espera Um pouquinho Eu sei Que tem gente Que campera Mesmo Não esperando A vida Cair Mas Eu acho Que seria Uma boa Ideia Sabe Gente Mas a questão Do pulo Tá muito Rápido Gente Tá muito Rápido A fera Tá conseguindo Ganhar Muito mais Rápido Gente Tem mais Vantagem Do que O sobrevivente Porque se O sobrevivente Bugar na Cápsula Oi Tudo Bom Que 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 Aconteceu Aqui Vocês viram Gente Prender aqui O sobrevivente Pedindo que tenha Uma cápsula Aqui Você prender ele Aqui Ele cai E fica se mexendo Por horas Sabe Gente Aí não dá certo Não Gente Meu Deus Céu A fera Vai conseguir Vai conseguir Pegar rápido Pois é Gente Comenta aí A opinião De vocês O que vocês Estão achando Sobre isso Meu senhor Gente Agora eu vou mostrar Para vocês Como está sendo A fera No maritão Tá gente Agora vamos ver Como é que está sendo A fera No maritão Opa Foi eu que cliquei Sei lá Gente Eu apertei Qualquer botão Aqui Gente Nem sei Então PC Ó 5 segundos Foi Ó 5 segundos Foi Oi menininha Pá Boa Menininha Continua hackeando Vamos assim Aí sim Bom para a gente Né Ó 5 segundos Foi Opa Estou um barulho de passo Aonde Não sei Aqui ainda Dá para fazer Gente Eles arrumaram aqui Não Graças a Deus Graças a Deus Né Meus queridos Ainda bem que não Né Gente Gente Eu vou ter que matar Gente Me desculpa Mas eu estou gravando Meus perdões Perdões Companheirinhos De De trabalho de passo Ou estou ficando doida Não Não estou não Eu não vou apertar Porque tem uns segundos Eu deixei ele Ele ter um pouquinho Da ilusão De Tentar Ir para lá E a gente Salvar Tipo assim O gostinho De tipo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Mas chega lá Não consegue Sabe Enfim Pois é galera Pois é A menina está no armário Uh Ele deve ter ficado bugado Certeza Certeza Que ficou bugado Mas é Mas é a vida A menina foi para cá Provavelmente Ou não Não sei galera Tá Eu vou embora daqui Tá O menino Achei que ele não estivesse morrendo Tá vendo gente Tá muito fácil Pro Tá muito mais fácil Pro fera Gente Tá tipo Hardcore Quem é pro play Quem é pro play Quem é hard De pro play Sei lá É Try hard Vai ficar muito mais fácil Galera Eu nem sei onde tem PC direito Eu não tô prestando atenção no jogo Cara Calma aí PC Não tem Gente Cadê a menina PC Não tem Deixa eu abrir o meu chat Ok gente Eu tava vendo se ela ia salvar Eu tava vendo o chat na verdade Gente Calma aí Opa Venha Ó Ó Pula Já vai Gente Aí tem a questão também que eu vi Que falaram Que era a questão de você pular E daí às vezes ficava bugado né galera Ficava bugado e afins Ó De ladinho De ladinho Você pega o menininho De ladinho De ladinho Você pega Ai tá muito bom pular ali De fera Mas é injusto gente É injusto Tipo tá muito bom porque tá rápido Mas mesmo assim É injusto porque a fera vai ficar ganhando muito rápido Sabe Como vocês viram Muito fácil Muito fácil Eu acho que talvez Eles pudessem adicionar Talvez sei lá Um pouquinho mais Pro sobrevivente correr Um pouco mais rápido Também Ou simplesmente deixar como um tal Ou sei lá gente Sabe Tipo É É Bora pra próxima Gente Como sobrevivente Normal O celular do botão de pular Some quando você pula Então né Complication Que legal pra fera Gente Gente Eu acho que isso aqui Não tá equilibrado Não sei não Não tá Não tá tão Deixa eu ficar aqui escondidinha Eu acho que não tá tão equilibrado assim não Sabe gente Eu só acho Eu só acho que não tá tão equilibrado não Ai 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 que susto que eu levei Eu levei susto com barulho gente Pois é gente Pois é Eu pego aqui Não quero mais Pode ficar Pode ficar pra você Pode ficar Pode ficar tudo pra você Se você quiser ficar com tu Você pode Entendeu Não me importo Fechei a porta Na cara mesmo Porque eu sou dessa Se o maitão Ele tá podendo correr Mais rápido Que o flash Então Teremos que fazer o que Fechar a porta Ela é carita De anjo Carita de anjo Carinha de anjo Oh my god Moço Você tá bem? PC colados Que bom Eita Eita Desconectei Beleza Pelo amor de Deus Não me expulsa Do jogo de novo Né gente Mas enfim Bora lá Gente porque eu tô rodando Não sei Não faço ideia Mas já já voltamos Gente o VIP também tá de graça Calma que eu vou comprar Ah tá Tá um Tá um né Gostaria de comprar o VIP Vou comprar gente É um Gente o VIP tá um Gente voltamos aqui Tamo comprando tudo Tá de graça Temos que aproveitar Gente Não é todo dia que tá de graça Não Gente peraí Podia dar pra passar por aqui Não Mas não dá né Então vou ter que fazer o seguinte Gente Deixar as duas portas abertas Nessa sala perigosíssima Né gente Bora lá Já voltamos Voltamos gente Gente eu falei pra elas Que o Flider O dono do Flider Facility Ele deixou todas as coisas Pra quem era pobre Gente Ele deixou tudo grátis Pra quem era pobre Ai ai Ele ama os pobres Ele é muito humilde Gente Eu era pobre Nesse aqui Eu até não sou tão pobre Mas é que agora Eu tô mais rica Do que eu já era Já era né gente Pois é Pois é gente Pois é Bora que bora Voltamos gente Voltamos Voltive Voltável Voltamos Ai aqui é essa sala Né gente Opa Tá vendo gente Dá uma travadinha Gente eu estou me perdendo Nesse mapa né Ah daqui eu já vi Então eu vou pra outro lugar Gente Algumas coisas Que eu conheço Mas tem outras coisas Que eu não conheço tanto Aqui era pra ter PC Ai não tem PC aqui Não tem Não tem PC aqui Não tem Não tem Aqui Vamos entrar aqui Aqui era pra ter PC também Tem PC aqui ó Ah lá 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 Hackeando Ah lá 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 Hackeou sozinha Mas tá todo mundo aqui ó G-blocks Ai gente O Maritão consegue agora Mas tá Duas pessoas também Duas pessoas Mais de duas pessoas Eu acho Eu acho que era essa gente Não sei Não sei Ai não sabendo O que sabendo Na verdade É que Dois mais dois É igual a três Cinco mais cinco É igual a seis Não sei o que eu tô falando Opa Dá pra passar aqui Opa 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 A rodadinha Da alegria Da alegria Oh Pega o tom E se libre Pega Pega Tome Tome Com açúcar E farinha É bom Ih Tentou me pegar E o que aconteceu Aconteceu Acontecibe Realmente Acontecibe Acontecimento Dos acontecíveis Acontecimento Dos acontecíveis Que bom pular Nossa pular é tão bom Fli Nossa Esse pular é tão bom Mesmo que seja lento Ainda é bom Sabe Olé Nossa Olé Da melhor Fuge Lá 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 Gente Fugir Entendeu Escapei Meu Meu Deus Deixa essa porta Aqui aberta Em nome De Jesus Cristo Vamos embora Povo 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 Povoado Nossa Tem uma Capsula Aqui Tem Capsula No buraquinho Gente Mas enfim Ah tem Pensei aqui Gente Oh que bom Bora Aqui Junto com Lá Gente Já voltamos Gente Eu achei Que essa Partida Ser Tranquila Super Tipo De boa Na nave Assim Pelo jeito Não Nem Gente Ok Lá Você foi Pega Meninas Pega Menina Pega Menina Me ajuda Alguém Pula Para fora Eu vou te conectar Meu Deus Sabe Me focou Milhões De distâncias Não Não focou Não Gente Ele é muito Bonzinho Ele não Focou Mas Enfim Né Galera Né Pois é Boa Gente Não dá Para marretar Agora Mais Agora Dá Para ficar Pulando Vem 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 Mendes Pula Para cá Mendes Meu Deus Coi Mendes Coi Mendes Coi Mendes Não Mendes Tem Mendes Pula 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 Mendes Pula 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 Mendes Pula 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 Mendes Meu Deus Do céu Gente O bom Que não dá Para marretar Ah tá Eu achei Que eu Tivesse caído Mas não Foi o marretão Que morreu Desistiu Da gente Mas enfim Gente Bora Para a próxima Partida Meu chat Tá aberto E agora Eu vou deixar Ele aberto Não dá Mais para passar Pelo buraco Que bom Que boninha Boninha Muito boninha Tá A chama Menininha Menininha Meu Deus Nem vi Ainda bem Se eu tivesse visto Eu não teria Vindo De encontro Com a minha Ferinha Chamada De Ninha Tem Delay Sem entender Quando pula Galera Dá para Coisa aqui Ainda Dá Isso é muito Bom Muito good Good Gente Eu estou Olhando Assim Né Aninha Está fazendo Aí Aninha Vem aqui Aninha Será que Dá ainda Para fazer O bug Para se calar Aqui Não sei Se dá Mas Aninha Desceu Vem cá Aninha Vem aqui Aninha Nossa Aninha Você ainda Tenta Dar Esses Libre Minha Aninha Cadê O menino Gaúlio Ah Foi salvar Ali Perdão Não Gente Olha lá Tinha PC Eu não lembro Gente Deu broke Na menina De cacto Na cacto Na cacto Na cacto Gente Eu não vi Outra menina Vindo para cá Será que Ela está aqui Ainda Ela pode Estar aqui Ainda Não sei Vamos embora Tá gente Vambora 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 Que embora Vambora Nossa Eu quase peguei ela Eu quase peguei ela Eu quase peguei ela Eu quase peguei ela Gente Eu quase peguei ela Meu Deus Eu quase peguei ela Eu quase peguei ela Meu Deus Tá Aqui nós sabemos Que damos PC Não dá para pular Aqui Nem sobreviver Será Ah não Ah não Ah não Ah não Gente Não Não Flea Flea Não tem como Pular ali Pelo amor de Deus Flea Não mentira Que não tem como Pular ali Gente É mentira Ai fiquei lenta Gente Que bom Nossa Fiquei lenta Isso é muito divertido Ficar lenta Nossa gente Nossa Ó Eu sei que ela vai ficar vindo aqui Eu sei lá Ela está ali ainda Gente Eu estou vendo ela Eu sei que não tem pessoa ali Né Eu sei Eu sei Eu sei que não tem pessoa para lá Nem Gente Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Pelo menos uma De vez Eu acho Calma aí Cadê a Aninha Gente A Aninha voou Não Voou não Deixa eu ver se ela vai Pronto Nossa Vem na hora que eu falei Deixa eu ver se ela vai levantar É Ela levantou Né gente Ela levantou Infelizmente Ela levantou Gente Acho que meu jogo vai cair Ixi Meu jogo vai cair Meu jogo vai cair Eu vou cair Eu vou cair Pronto Oxe Meu jogo ficou Gagando Tudo bom Eu acho que é o Flee Gente Eu só estou achando assim Que é o Flee Sabe É Eu estou achando que é o Flee É Eu estou achando que é o Flee Galera O bom é que não vai dar Para fazer um negócio Mais do Flee Então Fora isso Está tudo bem Né Calma aí Ó Os números de paz Boa Escutei barulho de paz Está escutado Hein Escutei barulho de paz Está escutado Rapaz Ó Ih Tem peça aqui em cima Nem sabia Ai Bosta de Broken Que bom Que agora Você vai de base Ó Eu sei que você está aí Aninha Eu sei Eu sei Eu sei que você está aí Em cima Eu sei Alaninha Cinco segundos Três Três Um Bugou Esse negócio Do bug É muito bom É muito bom Gente Para fera Né gente Para fera É boa Mas para o sobrevivente Aí já era Aí já é Elvis Aí já é Elvis Gente A Aninha Vai ficar lá em cima Estou vendo Já a Aninha Lá em cima Menina Foi para debaixo da terra Gente A menina Ela deve ter Teletransportado Sabia Meu Deus Ela deve ter Teletransportado Teletransportou Coitada menina Mas gente Está muito Afinal Para o Marretão Vocês estão vendo Você está muito OP Tá muito OP Bugha já era Estou mostrando Como vai ser Gente Por isso Não estou deixando Escapar Quando no buga Para vocês Verem como Vai ser A situação Vai ser difícil Porque vai ter gente Que não vai perdoar E não vai falar Nossa Eu vou pegar sim Quero nem saber E é isso aí Gente Voltamos Gente Voltamos 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 A tristeza Que a subida Do celeiro Não dá Mais Nossa Estou triste Porque tipo Aquela subida Do celeiro Era muito Boa Sabe Nossa Era muito Bom Gente Fazer Aquela subida Sério Ser zoeira Para vocês Verem A situação Brasileira Do Brasil Entendeu Corre Corre Gente Ih Essa célula Aqui é Lascada A gente está Não Relaxa Relaxa Que o povo Brasileiro Sabe Onde Se localizar Peraí Nem sei O que eu estou Falando Gente Só sei Que vou Hackear Esse peço Aqui E é isso Aí Não vou Hackear Aqui Não Porque o Marretão Sempre Vem de Lua Mas aí Também é Complicada A situação Brasileira Então Vou Hackear Aqui Mesmo Mas Flash Que eu Não Existe Nem Flash Aí É Flash Não Existe Flash Eu sou Mais Flash Do Que Flash Ai 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 Tá Eu vou Lá Assim Que tem Dois Peces Colados A Situação Brasileira Dos Brasileiros Vai Complicar Gente Porque Tipo Assim Maritão Tá Aqui Maritão Dali 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 Ah Já Hackearam Aqui Ah Ok Então Então Vou Pro Lugar Então Já Hackearam Ali Então Vou Procurar Outro PC E Outro Lugar Gente Oxe Vamos Procurar Aqui Ó Gente Uh Hackearam Boa Galerinha Boa Bora Pode Hackear Pode Hackear Eu não gosto Hackear Não Gosto Hackear Ali Não Oi Aquele lugar Complicado Difícil Ai Meu Deus Eu vou Ficar Segurando A Porta Vai Gente Eu Seguro A Porta Vai Não Dá Pra Marretar Vai Gente Vai Gente Eu vou Segurar A Porta Hackei Olha Isso Gente Olha Mãe Isso Mãe Tira Eu Tô Segurando A Porta Hackei 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 Eu Segurei A Porta Galera Gente Foge Por que Fecha A Porta Era Escapatória Para Menininhos Tadinha Gente O pc Bônus Tá Lá No Cinema Gente Eu Vou Salvá Lás Eu Vou Tentar Salvá Lás Fica Fica Aí Deixa A porta Aberta Elas Escaparam Escaparam Gente Escaparam Boa 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 Galera Boa Galera Boa Juninha Meu Deus Juninha Só tem Nois Vou ficar Aqui Vou ficar Aqui Cadê 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 O Polvo Cadê O Polvo Cadê Cadê O Polvo E Vem por Aqui É Meio Susplicado Gente E Fofinha 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 Gente Essa É Amanda Forofinha Será Ou Não Corre Amanda Fofinha Tadinha Da Amandinha Gente Amandinha Ainda Assim Vups 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 Assim Vups 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 Assim Não Tá Aqui Então Tá Tranquilo Aqui Vamos Menininha Opa 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 Opo Que Raquel Pc Bônus Tá Quase Morrendo E Quer O Pc Bônus Incrível Incrível Esse Povo Como É Que Ele Conse Como É Que 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 Mas Aí Também Mais De Bezes E Bezes O Que Tá Acontecendo Não Sei Galera Mas Corre Gente Gente Vocês Não Estão Correndo Tipo Assim O Que Tá Acontecendo Gente Eu Não Tô Entendendo O Que Tá Acontecendo Ah Quero Pc Bônus Ai Meu Deus Ele Tá Aqui Ele Tá Aqui Gente Meu Deus Bichinho Passando Ali Todo Lagado O Bichinho Todo Lagado Passando Ali Meu Deus Todo Mundo Meu Deus Gente Ele Tá Tô Lagado Que Ele Nem Viu Esse Dribble Meu Deus Corre Tessa Rita Oh Meu Deus Oh My Gosh Oh My Gosh Foge 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 Galera O que você Tá Fazendo Embora 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 Bora Embora Bora Embora Não Deu Broke Não Deu Broke Não Vem Vem Galera Vem 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 Cadê Shiri Gente Ah Tá Aê GG Jogou Bem Então Gente É isso É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Eu não achei Que ele foi camper Gente Pra mim Tipo Tinha pessoas perto E ele tava Indo Assim E tava Vendo E tudo Mais E tá Voltando Então Acho que Ele não Foi Na minha Opinião Mas É isso A gente Deixe seu like Comenta Compartilhe Se inscreva No canal E fale Que vocês Estão achando Dessa nova Versão Do Felida Facilite É isso A gente Tchau Tchau